Olha, um homem morreu atingido por um raio enquanto cuidava de bois na zona rural de Loanda, no noroeste do estado. Que história que é essa, Emanuel Perim? Uma tragédia já, som que aconteceu, esse homem tinha 47 anos, de acordo com as informações, e ele acabou morrendo atingido por uma descarga elétrica. Um daqueles casos inusitados, difíceis de acreditar. E o pior é que ele, uma das vítimas, né, acabou aí infelizmente morrendo, mas teve também animais, animais da propriedade rural, que não resistiram. Vamos ouvir sobre esse caso, a gente tem a fala de um dos envolvidos, vamos ver. Quantas cabeças, filho? 28 bezerrinhos. 30 cabeças, 30 cabeças, o raio matou agora. E o proprietário, o proprietário foi pra cidade, levaram ele, mas já levaram sem vida. Ô, bezerrinho, meu pai amado, meu Jesus Cristo, gente. Os animais aqui, a cela no chão. Opa, filha, calma! Essa vaca, essa vaca anda no ano, seria bom soltar ela, filho? Não, mas ela tá... Ela tá machucada. Ô, meu pai! Que que é isso? Você falou que ele tava mexendo no celular? Tá. Eu não acredito. Calma, filha, calma. Como é que é isso? Minha nossa senhora! Claro, ele fala, e a gente percebe, Jasson, quem tá em casa, a tristeza expressada aí nessas palavras. Pessoal do campo, o que eles têm são esses animais, lidam com isso todo dia, e a gente vê ali, na sinceridade desse senhor, a tristeza que ele sentiu por esses animais e pelo proprietário também, né? Pois é, mas imagine, que imagem, né? É absurdo, é muito forte. Trinta, trinta boizinhos lá, resultado aí desse raio que acabou... Todos mortos, bezerros inclusive, ali me parece que conduziu, não sei se tava molhado, Jasson, e aí conduziu a eletricidade... Espalhou, né? Espalhou, e acabou matando esses animais. Fiquei com muita pena, né, quando a gente ouve essa fala dele. Pois é. É o resultado aí de um temporal que deve ter passado por lá, né, porque nas imagens que a gente tá vendo aí já tem um pouco de luz mais clara, talvez, né? Agora, o resultado é esse, você vê aí trinta bois, bezerros aí, ó, mortos, né, vítimas dessa descarga elétrica. Meu Deus do céu, que imagem assustadora. E o homem ainda foi levado, né, pro hospital aí. Deve ter se espalhado realmente ali no terreno e por isso esses animais acabaram morrendo.